Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios E hoje eu vou mostrar pra vocês como que você pode adicionar e remover um Marketplace Pra quem não sabe, o Marketplace da Amazon, quando você seleciona uma localidade no mundo Geralmente vem mais países atrelados a ela E você não consegue excluir país por país Você precisa colocá-los em férias E eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem e como que você pode adicionar também um outro Marketplace que você queira vender Então bora pra tela do computador Bom, aqui na tela principal da Amazon, a primeira coisa que a gente vai fazer Que eu vou mostrar pra vocês aqui, que aqui em cima onde tem a loja Você vai conseguir ver todos os Marketplaces que tem aqui Pode ver que o meu já está nos Estados Unidos Porém aqui embaixo aparece México, Japão, que tá pendente ao registro Canadá, que já está cadastrado E vem aqui United Kingdom, que também está pendente ao registro E embaixo você vê Estados Unidos Os que já estão ativos pra mim são North America, que é Estados Unidos, Canadá e México Eu desativei Canadá e México Pra não ter problema nesses Marketplaces aqui Em relação a produtos que são proibidos pra vender tanto no Canadá ou no México Porque quando você lista, automaticamente já aparece também no seu inventário nesses países Então você precisa desativá-los se você não for trabalhar com eles Então aqui, você voltando aqui na parte de Marketplaces Você vai ter essa setinha, basta você clicar E vai ter Adicionar Marketplace Basta clicar, assim que abrir essa opção, que você também consegue acessar Vindo aqui nos três risquinhos, vindo em inventário E clicar aqui em Sell Globally Ele vai abrir também essa mesma página pra você Aqui você pode ver que eu já tenho Américas configurado Então não precisa adicionar Américas O que eu quero adicionar aqui, suponhamos que seja Europa Clica em Europa, basta clicar aqui em Continuar Pra seguir com o processo de registro Se você já tem uma conta existente lá e você quer só migrar E juntar essas duas contas pra você não ter problema Basta você clicar aqui e fazer o processo de acordo com o que eles pedem Tá? Você vai linkar as duas contas E aí vai ficar tudo certo aqui mostrando Tanto seu Marketplace nas Américas como na Europa Então basta você clicar aqui em Continue pra você adicionar E seguir com o processo de registro É quase o mesmo processo de abertura de conta Porém, como você já forneceu seus documentos Business Location, essas coisas Você vai colocar só algumas informações É bem tranquilo Basta fazer a aplicação Agora pra você desativar os Marketplaces Você pode vir aqui na sua Account Info Vim aqui na engrenagem, Account Info Aqui você vai ter o status da sua listagem Basta você clicar em Going on Vacation Assim que abrir essa tela Você já vai ver aqui que o meu tá em Ativo, Inativo e Ativo Eu já desativei Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz Basta você clicar em Editar E você seleciona o que você quer colocar em Férias Aqui você desliga as férias Tá vendo? Tá tudo desligado Então todos ativos Mas eu quero manter desativado O único que eu quero manter ativado aqui É os Estados Unidos Então eu venho aqui em Salvar Assim que você fizer isso Já está salvo E seus produtos não vão estar mais disponíveis Ou mostrando no inventário Como se estivesse no México ou no Canadá E aí, viu como é simples? E é complicado porque muitas vezes A gente não sabe uma coisa simples dessa E fica um tempão Tendo dor de cabeça pra poder resolver Eu mesmo tive problemas no Canadá Com alguns produtos que não poderiam ser vendidos no Canadá E como eu listava na Amazon dos Estados Unidos Ao mesmo tempo Já replicava pro Canadá Assim eu tomei diversos IPs Tive alguns problemas de segurança Em relação a alguns produtos Que não poderiam ser comercializados lá no Canadá E quase tive completamente minha conta desativada Mas agora você sabendo que precisa colocar Canadá, México E outros países que você não utiliza Em férias, em vacations Você não vai ter mais risco De ter sua conta desativada por esse problema Então se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho das notificações Pra receber sempre os nossos novos vídeos aqui do canal Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo E até o próximo vídeo Valeu!